O governo de São Paulo atualizou hoje à tarde as fases de retomada da economia do Plano São Paulo. A partir de amanhã, a região de Arassatuba avança para a fase amarela. Já Rio Preto e Prudente continuam na fase 2 laranja. Essa será a primeira vez que a região de Arassatuba irá para a fase 3, amarela, desde que o Plano São Paulo entrou em vigor no fim de maio. Durante todo esse tempo, foram idas e vindas entre as fases laranja e a vermelha, que é a mais restritiva. Agora que nós estamos nessa estabilização, nós precisamos buscar juntos a redução. E para que a redução aconteça, esse compromisso precisa ser mantido. Esse retorno gradual não pode ser de uma forma que a gente baixa a guarda, muito pelo contrário, o uso da máscara agora é ainda mais importante, o respeito aos protocolos também. Na fase amarela, a capacidade de atendimento de lojas e shoppings sobe de 20% para 40%. E o horário de funcionamento também será ampliado. Salões de beleza, barbearias e academias, que estavam todos fechados, podem reabrir com restrições. Outra mudança envolve bares e restaurantes, que podem atender com capacidade reduzida e em locais abertos ou arejados. Esse alívio, esse respirar mais solto, não nos dá o direito de relaxar, nos cuidados, no distanciamento, no isolamento, aquilo que for preciso fazer, que não tiver necessidade de se expor, vamos continuar assim, para que a gente possa, daqui a 14 dias, estar avançando para o verde. Assim como Arassatuba, a região de Marília avançou para a fase amarela, ou seja, a micro região de Adamantina também poderá relaxar as restrições. Nós vamos adiante, vivemos aqui em Adamantina, basicamente de comércio e serviços, e esperamos que a economia agora avance. Por fim, as regiões de Presidente Prudente, Rio Preto e Barretos, o que impacta na cidade de Olímpia, segue na fase 2, laranja. Mas a sexta-feira não foi marcada apenas pela atualização do Plano São Paulo. A retomada das aulas no Estado também teve novidade. As atividades presenciais, inicialmente previstas para 8 de setembro, foram adiadas para 7 de outubro. As escolas públicas e privadas terão a opção de reabrir apenas para atividades de reforço escolar, recuperação e atividades opcionais, desde que localizadas em regiões que estejam há pelo menos 28 dias, na fase amarela do Plano São Paulo.